Eu me chamo Arthur, Faria Albino do Nascimento. Eu hoje vivo na cidade do Rio de Janeiro, Campo Grande. Eu trabalho apenas com vendas diretas e marcas multimídia. Seis meses, aproximadamente. Eu vi que eu tava fazendo nada na minha vida. Eu tava viciado em jogo, então eu só jogava. Aí eu tomei a decisão que eu queria mudar. Aí meu primo me mostrou oportunidade. Eu sabia que isso era um investimento a longo prazo. E percebi que a longo prazo não tá aí. Lucro de imediato, né? Então, quando eu comecei, tinha muita vergonha de abordar. Sou um pouco tímido. Tenho um primo chamado Daniel. Ele é muito bom com vendas. Ele é bem desenrolado. Ele me ensinou algumas estratégias. Me levou pra feira. Na feira, mano, eu vendia e o dinheiro veio na mão. Ah, ora, isso aqui que eu tenho que fazer, mano. Isso aqui que tá dando dinheiro. Aí no primeiro dia eu fiz 700 reais com o meu primo. Depois ele me ensinou algumas técnicas de vender na rua. Aí foi onde eu comecei a vender na rua. Aí no começo, eu achava que era bem difícil. Eu vendia bem pouco porque eu tava muito focado na rede. Eu consegui ter nove sócios e vi que eu não recebia como prata nunca. Recebi duas vezes. Aí o que aconteceu? Tomei a decisão de aprender a vender de forma profissional. Porque ativação é um custo. Se você não vende ela, esquece. Você não vai se manter no negócio. Foi aí onde eu me juntei com o Iago. Ele tinha pego um combo pra bater o prata dele também. A gente vendeu o combo dele em um dia. Eu comecei a te seguir via teus vídeos. Aí eu vi o pessoal do Método 20K. Eu ouvi um tal de cinco perguntinhas. Que perguntinha é essa? Esse cara vende 20 mil mesmo. Mas eu segui você. Eu usei muitos métodos seus. O que mudou bastante pra mim foi aquela do WhatsApp. Só dá muito certo. Cara, no mês de setembro, com o método, eu consegui bater a minha meta que eu tinha planejado, né? Eu e o Iago com o Método, a gente vendeu quase 11 mil reais. Foi top, maravilhoso demais. Quem vê uma vez é impossível desver, né? Depois tu vê. Segura ele ficar doido.